Eu estou aqui com um problema, a quem pedir permissão? De modo que eu vou dizer aos senhores que eu vou pedir permissão ao Marechal Castelo Branco, que ele lá de cima me ilumine. Me perguntaram aqui inicialmente se estávamos para comemorar o 31 de março, os 48 anos de 31 de março. Eu digo que nós estamos aqui para celebrar a democracia, que muito deve ao movimento de 31 de março e ao regime militar. O período antes de 1964. Nos anos 60, a Guerra Fria agitava o mundo com os Estados Unidos e a União Soviética em disputa pela hegemonia global. Tinham visões distintas de como o Estado proporciona desenvolvimento, segurança e bem-estar à nação. A visão capitalista, liberal, democrática e aos valores cristãos nos Estados Unidos, contrapunha-se o ideal socialista, centralista, totalitário e materialista ateu da União Soviética. Embora os valores brasileiros identifiquem-se mais com a visão norte-americana, nenhuma serve ao país em sua forma pura, pois nossas peculiaridades impõem o modelo entre o liberal e a democracia social. Por outro lado, acima das crenças ideológicas, havia o interesse pela hegemonia global entre aqueles países. Eram dois impérios em luta pelo poder mundial e a adesão do Brasil ao bloco socialista era uma prioridade da União Soviética, pois arrastaria toda a América do Sul. Em meados de 1963, o presidente João Goulart abandonou o plano econômico ortodoxo de Celso Furtado devido ao seu alto custo político e lançou um programa radical de reformas de base sem ter força política para aprová-lo no Congresso Nacional. Daí ter tentado implantar o Estado de Sítio em outubro de 1963. Mas não foi este programa radical que determinou a queda de Jango, e sim a tentativa de empolo na lei ou na marra, como era o slogan da campanha das reformas de base. Além disso, foi fatal também a sua aliança com o então ilegal Partido Comunista Brasileiro, o PCB, que empregava a subversão político-social e a infiltração nas instituições como estratégias prioritárias para a tomada do poder. Luiz Carlos Preste, líder do PCB, chegou a declarar, já temos o governo, nos falta o poder. Mas a luta armada também estava em preparação. Militantes comunistas faziam curso de guerrilha rural na China. Havia 218 ligas camponesas armadas no Nordeste, sob orientação cubana. E Brizola mobilizava os grupos dos 11, cujos estatutos preconizavam, abro aspas, em centros urbanos a tática será da guerra suja, com a utilização de escudos civis, principalmente mulheres e crianças. Isso está na internet e é da CBN. E, no caso de insucesso do movimento, determinava o julgamento sumário dos oponentes, dizendo, os reféns deverão ser sumária e imediatamente fuzilados. A subversão nas forças armadas teve três momentos visíveis. A revolta dos sargentos em 12 de setembro de 1963, em Brasília. O motim dos marinheiros, em 25 de março de 1964, no Sindicato dos Metalústicos do Rio de Janeiro. Em ambos, o presidente libertou os presos sem punição nem julgamento, passando por cima dos ministros militares. E o terceiro foi o jantar em apoio ao presidente oferecido pelos sargentos no Automóvel Clube do Rio de Janeiro em 30 de março, onde, além de discursos de graduados, Jango ameaçou os oficiais que se pronunciavam contra a indisciplina nos quartéis. Para a nação, era o próprio presidente que faltava ao compromisso de defender a Constituição, gerando insegurança, desconfiança e reação numa sociedade conservadora e predominantemente católica. Dessa forma, afastou a classe média, igreja, imprensa, a maioria dos políticos e os militares legalistas, que se uniram para corrigir o rumo imposto ao país, mesmo com o rompimento da ordem constitucional. A nação era imatura para a plenitude democrática e as instituições nacionais eram fracas para impor o equilíbrio e a harmonia dos poderes diante de crises políticas agudas. Foi o comício da Central do Brasil, de 13 de março de 1964, que marcou a escalada do golpe comuno sindicalista e também a reação das forças democráticas organizada, uma vez que até então era dispersa. Nesse comício, houve a ameaça ao legislativo, inclusive com a dissolução do legislativo que foi proposta e uma constituinte. A quebra do direito de propriedade, a anarquia levada às ruas e aos quartéis para imobilizar as forças armadas pela quebra da hierarquia, disciplina e coesão. O movimento civil militar de 31 de março foi apoiado pela população, como mostraram as gigantescas manifestações populares antes e após aquela data. Meus senhores, os jornais, os jornais, o Globo, Jornal do Brasil, Correio da Manhã, Estado de São Paulo, Folha de São Paulo, atestam o rumo do golpe comunista em andamento. Manchete do Estado de São Paulo, 31 de março de 64, de manhã, Olímpio Morão Filho desceu à tardinha, lá de Juiz de Fora. Abro aspas, se a rebelião dos sargentos da aeronáutica fora suficiente para anular praticamente a eficiência da arma, a subversão da ordem na Marinha assumia dimensões de um verdadeiro desastre nacional. Folha de São Paulo, 31 de março de 1964. Abro aspas, deve-se reconhecer hoje que a Marinha, como força organizada, não existe mais. Veja até onde chegou a indisciplina a quebra de hierarquia e de coesão das forças armadas. O Globo, 31 de março de 1964. Seria loucura continuarem as forças democráticas desunidas e inoperantes, enquanto os inimigos do regime vão fazendo ruir tudo aquilo que os impede de atingir o poder. A democracia não deve ser um regime suicida que dê aos seus adversários o direito de trucidá-la. imprensa, assuma seu papel no 31 de março. Jango, que tivera amplo apoio da nação para tomar a posse em 1961, não teve nenhuma reação das instituições, dos partidos ou do povo brasileiro em sua defesa em 1964. Ele perdera para o PCB, Brizola e os sindicatos, as redes do movimento ao qual se aliara e quisera liderar de acordo com seus propósitos. Em 2 de abril, o presidente do Congresso Nacional declarou vaga a presidência da República e investiu no cargo o presidente da Câmara de Deputados, o deputado Ranieri Masili, interinamente. A Constituição determinava a eleição pelo Congresso Nacional em 30 dias, deu um novo presidente para completar o mandato de Jango. Assim foi feito pelo Congresso Nacional, institucionalizando o novo governo. O regime militar, período 64-85. O regime militar era de exceção, como os próprios presidentes militares reconheciam e todos eles defendiam a redemocratização. Autoritário, sim, ao limitar as liberdades individuais. A liberdade política é de imprensa, mas não totalitário, que elimina a liberdade e a oposição, cala a imprensa e impõe o pensamento único. Havia partido de oposição, o MDB, com espaço na mídia e distribuído disputando eleições livres. A bandeira do MDB era democracia já, em conta do partido de apoio do governo e do governo era redemocratização gradual e segura. Havia músicas de protesto, como bem lembrou aqui o Heitor de Paola. Havia sim, havia sim, digo, ordem constitucional. Eu vou repetir aqui as palavras de Ives Ganda Martins, conceituado jurista brasileiro. No pleno emprego até 1980, o respeito ao direito do contribuinte e ao poder judiciário. Tais liberdades, meus senhores, são impensáveis em regimes totalitários como o cubano, o chinês e o soviético, matrizes orientadoras da esquerda revolucionária armada. Os grupos da luta armada no Brasil não tiveram o reconhecimento de nenhuma democracia e de nenhum organismo internacional de que lutassem por democracia e liberdade ou representassem parte do povo brasileiro. Então não é verdade quando dizem, não, a resistência armada era legítima porque era contra uma ditadura. Então por que não teve o reconhecimento de nenhuma democracia, de nenhum organismo internacional e só teve o apoio de ditaduras totalitárias? Portanto, é hipocrisia a condenação dos governos militares por setores que professavam e ainda professam a ideologia de estados totalitários, responsáveis pelos maiores crimes contra a humanidade no século passado, como foram a União Soviética, China e seguidos de Cuba. Se tivessem conquistado o poder aqui no Brasil, teriam se tornado estado e cometeriam as mesmas atrocidades de suas matrizes. A redemocratização veio a partir de 1978, não por obra da esquerda revolucionária, então totalmente desmantelada. Portanto, é um engano considerá-la vitoriosa porque antigos militantes ocupam hoje posições importantes na sociedade. Eles não chegaram ali ao poder pela força das armas e ao arrepio da lei, e sim como cidadãos com plenos direitos assegurados desde a anistia de 1979. Abandonaram a luta armada, derrotados e se submeteram às normas democráticas, reintegrando-se à sociedade na forma da lei em pleno regime militar e como exigiam a nação e o Estado. O Brasil tornou-se uma democracia, a aspiração da sociedade, da oposição legal e dos governos militares. E não um país comunista escravizado por um partido único, objetivo não alcançado pela esquerda revolucionária. O exército não mudou, evoluiu com o país, sem perder seus princípios e valores. Foram 16 crises político-militares de 1922 a 1964, envolvendo militares com partidos políticos e com o exército dividido. Após 1964 e com a derrota da luta armada em 1978, veio a redemocratização. Meus senhores, me apontem uma crise político-militar no país desde então. Portanto, foi o regime militar que separou as forças armadas da política, reforçando as instituições e os poderes da União. Foi um dos seus grandes feitos e é uma das causas da estabilidade de nossa democracia. Parabéns, general. Excelente apresentação. E o senhor ainda nos salvou cinco minutos do tempo, portanto será o primeiro a responder as perguntas. Recebemos aqui duas questões. perguntas. A primeira, muito interessante, que foi uma das que estava aqui na minha cabeça, e eu vou passar ao general para respondê-la, porque ainda tem tempo da sua apresentação. O que teria acontecido no Brasil, isso é um exercício de futurologia, é claro, há muita suposição nisso, mas é interessante ouvir essa análise. O que teria acontecido no Brasil se ao invés do regime, da revolução de 64, Jango tivesse tido êxito nas suas medidas e o país tivesse continuado naquele rumo, general? Eu tenho a impressão que nós partiríamos para uma guerra civil revolucionária. Se Jango e o PCB tivessem dado o golpe que estava em andamento, nós partiríamos para uma guerra civil revolucionária com um desfecho que nós dificilmente podemos concluir qual seria. Eu acho que eles não venceriam, porque o espírito brasileiro não é um espírito de servidão a ditaduras totalitárias. Embora seja um espírito pacífico, o brasileiro ama muito a liberdade. Então, essa guerra revolucionária, sim, ela poderia ter dado um resultado muito pesado, muito tristes, como é o caso, por exemplo, da Colômbia, que até hoje tem um movimento como é o das Farc, resultado como, por exemplo, do Peru, que não curou o mal na raiz, não neutralizou o sendeiro luminoso em sua raiz, deixou ali o germe, está certo? E agora o sendeiro luminoso está voltando. Aqui no Brasil, a luta armada, ela foi cortada no seu início, praticamente quando estava em articulação. É difícil, é demorado acabar com uma luta armada, levou-se nove anos no Brasil. Eu tive uma experiência, fui observador militar da ONU em El Salvador, um conflito que começou em 1980 e terminou no final daqueles anos 80 e que o resultado foi simplesmente o seguinte, num país do tamanho de Sergipe, com uma população de 7 milhões de habitantes, o resultado de 12 anos de conflito, que realmente foi uma guerra revolucionária, eles tinham cinco grupos da luta armada e a União Soviética, para apoiá-los através de Cuba, exigiu que aqueles cinco grupos fizessem uma frente. Aqueles cinco grupos se uniram. E aqui no Brasil isso não aconteceu. Mas aqueles cinco grupos unidos, eles conduziram um conflito de mais de dez anos, que resultou em 80 mil baixas, 400 mil deslocados de suas fazendas, de suas terras, um milhão e meio de refugiados nos Estados Unidos. Então esse foi o resultado de um conflito que não foi o mal cortado na raiz. Imaginem isso num país do tamanho do Brasil. Brasil. Então eu acho que se aquela aliança da esquerda tivesse prosseguido, nós teríamos um preço muito mais elevado. O preço aqui da luta armada, meus senhores, 400, em torno de 400 mortos de um lado, comparar com 80 mil num país muito menor que o Brasil. E vamos lembrar também que não foram só esses 400 que morreram. Teve 120 do outro lado, do nosso lado, entre agentes do Estado e vítimas, vamos chamar assim, civis, que não estavam envolvidas diretamente no conflito. Esse foi o preço pago pelo Brasil, meus senhores? E isso só foi possível porque o mal foi cortado pela raiz. Há mais uma segunda pergunta, também ao general, que eu vou fazê-la, porque ainda está dentro do seu tempo. Só vou pedir que as nossas respostas se atenham a no máximo três minutos, para que haja uma maior quantidade de perguntas respondidas. A pergunta que vem de Paulo Dutra é, o senhor não acha que os militares deveriam interagir com a sociedade, tendo em vista que a versão, a única versão que se discute hoje na sociedade é a versão daqueles que estão hoje no poder. Eu quero complementar essa pergunta, dizendo o seguinte, de fato, a sensação que fica, principalmente para os jovens, em que eu ainda tenho a ousadia de me incluir, é que falta, digamos, um grupo de militares que dêem um passo à frente e digam, olha, eu vou contar exatamente o que aconteceu. Mas é contar mesmo exatamente o que aconteceu. Sem medo de tocar em certos assuntos mais delicados, falar de tudo, falar dos SNI, falar de doicode, enfim, falar da parte democrática, falar da parte institucional, das brigas dentro das forças asmardas, das diversas correntes que, então, disputavam poder, a linha dura, a linha mais branda, enfim, isso tudo são fatos históricos. E que o exército, a marinha aeronáutica tem muito conhecimento que desmontaria a esmagadora maioria dos argumentos da outra parte, se isso fosse colocado de maneira bastante franca e objetiva. Tenho para mim, de quem não participou e conhece essa história de ouvir e ler, que falta realmente a versão do lado de cá do balcão. A versão do lado de lá está sendo contada, está sendo interpretada e, de certa forma, difundida à exaustão e sem nenhuma resposta do lado de cá que se coloque frontalmente contrário ou, pelo menos, complementarmente àquelas teses que estão sendo suscitadas. Seria importante que o país, em todas as instâncias da sociedade e do mundo político, entendesse, então, que o militar da reserva pode se manifestar sobre assuntos políticos, mas parece que isso não está bem entendido ainda. Então, essa é a primeira maneira de se abrir o espaço para os militares. É entender que o militar da reserva pode se manifestar sobre assuntos políticos, como diz a lei, livremente e apenas subordinado às leis civis. É assim que está na lei. Se, em todas as instâncias, isso for percebido e também se, na mídia e em outras, no meio acadêmico, esses espaços forem abertos, então esses assuntos serão tratados. Durante muito tempo o militar não se manifestou porque realmente ele não poderia, nem o militar da reserva poderia falar até 1986, quando veio a lei 7.524, de dezembro de 1986. Outra coisa, como eu acabei de falar, é a mídia e outras instâncias da sociedade abrir espaço para nós. Eu dou aqui um exemplo que acontece comigo. Eu passei para a reserva em 2007 e em 2008 eu comecei a escrever artigos para jornais. Eu tenho 25 artigos publicados, 13 num jornal, 8 no outro e alguns em outros jornais. E desses, metade fala de estratégia, que é a área que eu estudo, estratégia, defesa nacional, etc. E metade falava sobre regime militar, comissão da verdade, lei de anistia, programa nacional Direitos Humanos 3. Isso até janeiro de 2011, eles saíam normalmente quando eu mandava para os jornais. A partir de janeiro de 2011, todos os que eu mandei foram recusados. Por quê? Não é pela minha pessoa, certamente é porque não está interessando alguém que o militar se manifeste. Vitor. Eu vou só dar mais três minutos, um pequeno pitaco. O que acontece é que depois da entrega do poder aos civis, em 85, o trabalho revolucionário deixou de ter aquela característica violenta que tinha antes. Pode-se falar em Gramsci ou o que quiser, mas não vem ao caso falar em teoria. O que acontece é que durante o próprio regime militar, o que aconteceu? Esta é uma falha e uma crítica que eu faço aos militares. Não tomaram conta da parte cultural da nossa sociedade, principalmente da imprensa. Então o que aconteceu? A imprensa foi permanentemente infiltrada subterraneamente, subliminarmente e foram eliminando não apenas os articulistas, mas até mesmo os redatores e os próprios proprietários de meios de comunicação. Então, não é fácil furar esse bloqueio. E isso não está acontecendo somente no Brasil. Isso está acontecendo em vários países, inclusive nos próprios Estados Unidos, que a mídia mais importante, é totalmente controlada. Eu até mostrei aqui para o... isso aqui é uma revista americana, que diz o seguinte... é... uma manchete... no poder de hoje, os radicais de 60. Alunos dos grupos de 60 radicais, estão agora ensinando nossas crianças, influenciando a legislação e tentando... bom, a última parte não interessa. Então o que ocorre é que esse grupo de 60 se infiltrou de tal maneira, na imprensa e na educação, principalmente, que hoje em dia, um militar vai dizer alguma coisa... esse milico era... era torturador, eu não quero ouvir. É muito difícil furar esse bloqueio. Não é apenas um bloqueio de não aceitar artigos, porque poderiam, se existisse, o que existia antigamente, competição entre os jornais, um outro poderia pegar. Mas acontece que não existe mais competição. Obrigado, Heitor. Eu vou condensar três perguntas que nos foram enviadas pelo senhor Alfredo Vieira Castinheiras, Orlando Moraes Neto e Coronel Frazão, e vou transmiti-las ao Aristóteles Drummond. As perguntas versam sobre o seguinte ponto. Se os militares não deveriam, se já não estaria na hora de formar uma ação, de tomar uma medida mais coordenada, utilizando dos mecanismos democráticos através da disputa política, notadamente a formação de um partido que representasse ou que aglutinasse os militares. E também, que outras medidas para além dessa poderiam os militares fazer, dentro do regime democrático, para influenciar essa socialização que o governo atual vem impondo à sociedade? Aristóteles. Em primeiro lugar, é claro que não deve-se criar um partido de militares, porque isso é uma coisa que está fora, digamos, da realidade do tempo. Se nós tivéssemos nos anos 30, nós tivemos até na Constituinte de 34, até a Constituinte, os deputados corporativos. E aí poderia se incluir os militares. Na época não houve, porque havia várias restrições à presença dos militares na política. A melhor constituição do Brasil, no meu entender, a mais democrática politicamente, foi a Constituição de 46. E a Revolução de 64, curiosamente, caçou os militares. Porque em 64, nós tínhamos o deputado general, então coronel Costa Cavalcante, pelo Pernambuco. Nós tínhamos o general Juracir Magalhães, pela Bahia. Nós tínhamos aqui, no Rio de Janeiro, o general Menezes Cortes, vários... O Rio de Janeiro, o Distrito Federal, a capital, a nossa cidade, nos anos 50, chegamos a ter três senadores militares. O general Caiado de Castro, que eu, aliás, acho que o clube militar deveria oficiar a prefeitura, porque a rua que tem o nome dele é do Tribunal de Justiça. Está lá. Rua General Caiado de Castro. Não. Rua Senador General Caiado de Castro. Ele foi chefe da Casa Militar do Getúlio. O Gilberto Marinho, que foi presidente do Senado, foi diretor da Caixa Econômica e foi um notável parlamentar, dois mandatos pelo Rio de Janeiro. O general Napoleão de Alencarcho Guimarães, do PTB, foi deputado. O pai do Fernando Henrique Cardoso, que era muito à esquerda, se não comunista, mas foi deputado pelo PTB de São Paulo. Então, havia essa participação dos militares, cada um no seu partido. Então, eu sou a favor de que os militares se organizem, congregados no clube militar e nos demais clubes, no sentido de opinarem sobre o momento nacional. Mas, principalmente, o que eu acho que seria um dever de casa para cada um dos senhores. Que tem netos, que tem filhos, que tem sobrinhos e estes tem amigos. Vamos fazer, e eu sou voluntário para atender aos convites dos senhores. Vamos fazer reuniões com a juventude. Vamos chamar oficiais modernos. Vamos chamar cadetes. Eu, há dois anos, tive a honra de ter ido falar em agulhas negras. E o general me permitiu, ao invés dos cinquenta minutos, me deu uma hora e meia. Vamos levar aquilo que estava passando aqui, nestes painéis. A verdade, a verdade de 64, a verdade dos chefes militares e a verdade do testemunho das viúvas e filhos dos presidentes e ministros da revolução. Todos aí pobres. Ninguém ficou rico. Então, eu acho que nós precisamos contar a verdade. Mas temos que sair do comodismo, sim. Vamos organizar reuniões para defender aquilo que foi sagrado na vida de cada um de nós. Foi a participação na revolução. Nós não queremos fazer outra revolução. Nós queremos ficar vigilantes para que não façam eles agora, a que não deixamos eles fazerem em 64. Eu queria dar um breve testemunho. Eu me lembro, no ano de 2010, eu estive, tive a felicidade de vir a essa casa mais de uma vez. Na época, o presidente do clube era o general Figueiredo, que está aqui à minha frente. E que me deu um exemplo, na época, de relacionamento de um militar, general de exército, com os então candidatos à presidência da república. E o general, na época, teve um posicionamento muito equilibrado, muito realista, acima de tudo, a respeito do processo democrático e das eleições que se avizinhavam. Naquela mesma altura, havia uma proposta de um candidato à presidência da república, ou dizia que ia ser candidato à presidência da república, representando os militares e os valores de 64, etc. E eu me lembro muito bem de ter dito, aqui na sala que nós estávamos naquela altura, aos meus amigos, que alguns estão aqui presentes, eu duvido que esse senhor seja sequer candidato. Porque lhe falta qualquer conhecimento de como o sistema político democrático ocorre hoje em dia. E alguns falam, imagina, olha, faço apostas de que esse senhor sequer candidato será. Aos 45 do segundo tempo, o partido dele vai vender o tempo de televisão para algum candidato, e vai acabar com a candidatura natimorta desse senhor. Dito e feito. Chegou na época das convenções partidárias, esse partido entrou para a base que apoiava a coligação da Dilma. Obviamente o seu dono, me refiro ao dono do partido, deve ter embolsado um bom dinheiro, e esse senhor que deu entrevista nos jornais, em revistas, etc. Ficou, inclusive, não é nem que ele não teve votos, ele não teve nem a candidatura. Então, eu gostaria de lembrar que é muito importante a essa altura do campeonato, nós estamos em 2012, ter uma visão sobre essa questão do processo político muito realista. E saber que o que aconteceu em 1964 já está na hora. E nós, jovens, de novo, queremos ouvir dos senhores que participaram, conheceram, testemunharam tudo aquilo que aconteceu, qual é efetivamente a sua versão dos fatos. Mas a sua versão dos fatos de verdade, e não só sobre alguns fatos. Eu, nessa oportunidade, em 2010, conversava aqui no Clube Militar, com um coronel, que tem sido objeto, tem sido alvo de uma série de acusações, etc. E perguntei, por que o senhor não vai à televisão e diga, com todas as letras, o que de fato aconteceu? Mas diga de fato o que aconteceu, diga. Olha, isso aconteceu, isso não aconteceu, isso foi por causa daquilo, isso aconteceu mesmo porque não tinha alternativa, isso aconteceu, mas poderia... Enfim, nós não temos mais por que desdiversar, não tem por que negar, e não tem por que deixar de dizer o que tem que ser dito. Os senhores têm tanta informação para dizer, tanta explicação no sentido de ensinamento para dar para a atual geração. E como só o lado de lá fala, e quando o nosso lado fala, com exceção de algumas corajosas posicionamentos, como o do general, quando fala, se limita a negar os fatos. E eu acho que nós precisaríamos ter uma postura mais ativa nesse aspecto. Até porque, me permito dizer que a punibilidade penal, a partir de uma certa idade, já não existe mais. Nós não vamos ver generais e coronéis acima de 80 anos sendo presos por crimes de 64, se é que esses crimes ocorreram. Ou seja, pode dizer à vontade, não vai acontecer nada. Só vai dar credibilidade maior para a nossa versão dos fatos, para a nossa visão do que aconteceu. Eu faço um apelo para os meus amigos que estão aqui, não tenham dúvidas que nós estamos sempre do mesmo lado, de que deem um passo à frente e deem a versão dos fatos, sem omitir. Ah, mas é melhor, é melhor colocar os fatos e defender o porquê que esses fatos foram tomados, porquê que essas medidas foram tomadas, do que simplesmente silenciar ou negar coisas que nós sabemos que algumas aconteceram, outras aconteceram de maneira diferente. Eu vou ver se há novas perguntas da plateia, que no sistema aqui não consta mais nada. Há uma, João Ricardo Moderno. Antônio Paim, ex-líder comunista há muito tempo no campo democrático, revelou recentemente que, apesar de 64 não mais no campo, tinha acesso a informações vindas da União Soviética. Os líderes sindicais que apoiavam o Jango eram todos organicamente ligados à União Soviética. Essa nova notícia altera tudo o que já disse sobre o assunto? Essa é a pergunta do João Moderno para todos os palestrantes aqui na mesa. Eu vou passar para o Heitor, para que continue a sua apresentação e toque no tema, e desenvolvendo, já que não há outras perguntas específicas, vamos desenvolvendo a... Essa é a ligação do movimento com 64. Bom, não é o primeiro a dizer isso, Moderno? Não é o primeiro a dizer isso, Antônio Paim. Vários outros já disseram. E, principalmente, como eu citei aqui, até o Gabeira, que tem expressão nacional, já disse o que se pretendia. O Gabeira tem uma expressão nacional, até foi candidato a várias cargos, etc. E, eu não creio que isso modificaria muito. Não creio. Sei lá. Contribuiria. Mas, eu quero saber, não é o que se fala, é os ouvidos que ouvem. Será que vão ouvir? Porque, cada vez, por exemplo, eu já tive experiências em diversos lugares, falando. Em alguns, quando eu disse que o que se pretendia, que eu, 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 testemunhei isso, eu estava numa reunião, ainda em 65, com Duarte Pacheco, do Lago. Há, muitos dos senhores devem conhecer, que era um dos membros do Comando Nacional da Pê, inclusive, comandado na época, como o Aristóteles falou, pelo que querem botar o nome na ponte, o Betim. Era ele, e o Duarte do Lago nos mostrou claramente, olha, esse, a Pê, tinha um documento base, para os idiotas, como eu. Depois, estava lá dentro, a gente viu o outro. O outro era o que? Era escrito, na China. Eu tenho a experiência de ter dito isso, e me disserem, Não, você está exagerando, não é bem assim, não, a Pê era apenas um braço da Juque, e tal, pronto. Eu não sei se adianta muito, eu gostaria de saber, mais do que o que se diz, as pessoas que ouvem, e o público que estaria aberto a ouvir o que nós dizemos. Bem, senhores, isso nos remete a uma análise rápida de alguns aspectos da lei da Comissão Nacional da Verdade. Um dos seus objetivos, na lei, é, abro aspas, promover o esclarecimento de torturas, mortes, desaparecimentos forçados e ocultação de cadáveres. Eu pergunto, por que não promover também o esclarecimento de atentados terroristas, sequestro de pessoas e aviões, injustiçamentos, crimes típicos da luta armada, alguns até hoje não elucidados. Se não são objeto da lei, a Comissão não precisaria investigá-los. Nem todos os ex-guerrilheiros são conhecidos ou cumpriram suas penas. Alguns nunca foram presos, e muitos foram libertados em troca da vida de pessoas sequestradas. Se a intenção é revelar a verdade, a Comissão terá que apresentar também quem planejou, não só quem executou, porque muitos desses nós conhecemos, mas quem planejou assassinatos, sequestros e atentados, e quem atuou na logística e em outros apoios, bem como os participantes dos tribunais de justiçamento, não os que justiçaram, mas os que condenaram nesses tribunais ilegais e legítimos. Todos devem ser expostos à nação, porque o que querem fazer é expor ex-agentes do Estado. Tenham ou não violado direitos humanos, eles vão ser expostos à execração pública. A lei reza ainda que as atividades da Comissão não terão caráter jurisdicional ou persecutório, porém, influentes setores e autoridades nacionais e estrangeiras pressionam publicamente pela punição de ex-agentes do Estado. Um ministro do STF reconheceu o direito das vítimas moverem ações civis indenizatórias contra ex-agentes do Estado à revelia da anistia. Portanto, aqueles agentes que comparecerem à Comissão arriscarão produzir provas contra si próprios. É a insegurança jurídica decretada. O revanchismo investe num possível relatório maniqueísta da Comissão da Verdade. Em 2014, um STF totalmente, ou já bastante, renovado. E na contínua pressão interna e internacional em reforço da campanha da revisão da lei de anistia. No entanto, meus senhores, a própria lei, num outro objetivo, diz o seguinte. Objetivo da lei. Reconstrução da história dos casos de graves violações de direitos humanos para se prestar assistência às vítimas de tais violações. Isso obriga a investigar e esclarecer também os crimes da luta armada. Suas vítimas precisarão conhecer os responsáveis por suas sequelas para mover-lhes ações civis indenizatórias à revelia da anistia, conforme o parecer do ministro do STF. Ora, se o parecer serve para um, também tem que servir para outro. A justiça não pode ser parcial. O artigo 4º, inciso 3º da lei da Comissão da Verdade, diz que ela poderá convocar para entrevistas e testemunhos pessoas que possam guardar qualquer relação com os fatos e circunstâncias examinados. Eis, então, um dilema, meus senhores. A comissão vem 30 anos após os fatos, quando ex-militantes da luta armada estão em posições de importância no cenário internacional. Fica a pergunta. E se um deles tiver participado, direta ou indiretamente, portanto é corresponsável, de um crime com vítimas? Eu só queria complementar com uma coisa, que é o seguinte. Eu acho essa expressão revanchismo errada. Não há tentativa de revanche. O que há, essa gente não pensa no passado. Eles pensam no futuro. E como George Orwell bem dizia, quem comanda o passado comanda o futuro. Quem comanda o presente comanda o passado. Então, quem comanda o presente são eles. Eles estão tentando mudar o passado para mudar o futuro. Então, a visão dessa gente não é revanche. Por isso eles afirmam, até uma maneira esquisita de dizer, que expor alguém à execração pública não é persecutório. É o quê? É aplauso? Não é. Mas esta tem uma intenção, não de revanche, mas de preparar o futuro, o presente e o futuro. E já estão conseguindo. Obrigado, Heitor. Eu vou passar a pergunta do Dr. João Faria para o Aristóteles Dumont, que vai na mesma linha do que acaba de falar o general, que é, se o Aristóteles acredita que essas pessoas que participaram da luta armada e que confessaram a sua participação, obviamente confessaram de uma forma mais romântica, se eles viriam espontaneamente e teriam coragem de assumir, perante a comissão da verdade, quais foram os atos que efetivamente praticaram e quem estaria envolvido em cada um desses atos? Evidentemente que se a comissão da verdade fosse da verdade, o que não teria o menor sentido, porque nós, somos do lado de cá, não estamos interessados a essa altura, nós estamos olhando o Brasil dos nossos filhos, dos nossos netos, nós estamos olhando para a frente. Eu não estou interessado, acho que nenhum dos senhores está interessado em hoje chegar e pedir a comissão de ética do Senado para mexer com o senador Aloysio, não sei das quantas, que era motorista do Marighella quando jogaram a bomba lá no segundo exército. Não tem sentido, ele está lá, é senador, o tempo passou, vai ver se arrependeu, parece que ele nem gosta de tocar nesse assunto. Então, este é o pensamento dominante, mas não é só aqui entre nós, não. No povo brasileiro, esta comissão, nós estamos discutindo aqui, porque nós temos um envolvimento maior, como pessoas conscientes, como pessoas leais a 64, mas o povo, a opinião pública, os jovens, inclusive os que estão na política, os que estão nos jornais, não estão interessados nisso, acham tudo isso uma bobageada. Segundo lugar, isto vai cair no vazio, porque vão chamar lá, digamos que chamem 30 militares. Eu até tenho uma discordância com o meu querido amigo Ricardo Salles, porque a essa altura, se algum militar ainda lembrar, não, eu estava ali um dia, vi baterem num cara, não sei o quê, não é que ele deva mentir por mentir, mas qual é o contributo que ele vai trazer ao país de dizer isso? Ninguém vai dizer isso. Eu estou chegando lá, o senhor estava lá, não vi nada, não vi nada, e vai ficar por isso mesmo. Não tem como. São decorridos 30, 40 anos desses episódios, então isso vai cair no específico, mas não vão ter como. Claro que vão achar cavalos enterrados em Mato Grosso, e vão dizer que é ossada, que foram transportados para lá. Isso vão fazer para alimentar a mídia, mas o assunto vai virar... Os senhores se lembram quando o Rio de Janeiro elegeu o Juruna deputado? Hoje em dia, o Juruna quando acabou, coitado, mal, mas ninguém aguentava mais ouvir falar em índio, é coisa mais chata do mundo, aquele cara repetindo, ah, tem um radinho, vai ser o caso desses da comissão, eles vão ficar roucos, e não vai ter eco na opinião pública, no início muito barulho, depois, não. Agora, porque nós temos a população, mas para termos a população, nós temos a população pela sua índole. E nós precisamos ter a população pela sua consciência. E aí eu volto. Nós temos o dever de transmitirmos aos mais jovens aquilo que nós vivemos. Nós temos que pedir aos mais jovens que nós conhecemos para chamar os amigos para nos ouvir 10, 15 minutos para uma troca de ideia. Isso sim, tem que ser uma decisão nossa para esclarecermos as novas gerações. Mas, quanto a isto empolgar o país, não vai empolgar o país, porque são os excessos. Como os senhores acham que a opinião pública amanhã vai estar vibrando com essa cafajestada, essa volta de educação aqui na porta? Claro que não. Ninguém é pela intolerância. Então, é essa a minha opinião. Nós estamos dando muito valor ao assunto porque nós estamos, de uma certa forma, envolvidos nisso porque estão querendo macular um movimento sagrado da nacionalidade. Porque o que nós fizemos não foi uma revolução, não foi uma contra-revolução, não foi um golpe, não foi nada disso. Nós salvamos o Brasil. Está aí já um dos porta-vozes, na minha opinião, para ir falar na mídia, em todos os canais, sobre a Revolução de 64, sobre o ponto de vista dos militares. Aristóteles fala com muita categoria e muita propriedade. E, na minha opinião, como o general e o Heitor também, acho que nessas situações é muito importante alguém ir lá e se colocar à frente para expor as suas ideias. Vem uma pergunta muito interessante aqui do general Pradal, que o Aristóteles quer falar, que é interessantíssimo, dizer, como romper o muro de Berlim da mídia, via patrocinadores ou alguma outra forma? A melhor solução no cenário atual de curto prazo. Antes de só te passar a passagem, eu queria dar só uma sugestão, um palpite nessa resposta. E eu, provavelmente, esse palpite é um pouco diferente do meu amigo Aristóteles. Mas, de novo, a minha opinião é que, escolhidos alguns bons interlocutores, pessoas que conhecem os fatos, sabem defender as suas posições e têm coragem de fazê-lo, promover eventos, promover debates, suscitar discussões efetivas com as pessoas que representam o outro lado. Painéis como esse que nós estamos fazendo agora, tenho certeza que trariam muita contribuição se nessa mesa tivesse sentado algum desses líderes que hoje compõem a perseguição da Comissão da Verdade. E essas pessoas que estão lá instigando o governo a perseguir, a tomar... Vamos ver qual deles se dispõe a vir aqui sentar nessa mesa para discutir. Fazer um painel, meia hora, 40 minutos, uma hora que seja. Põe uma pessoa de um lado e uma pessoa do outro e um mediador isento. Vamos ver como é que esse debate se coloca. Acho que dessa forma, gerando discussões interessantes e verdadeiras, nós vamos furar o bloqueio da mídia. Aristóteles. O que eu estou vendo essa pergunta aqui é extremamente oportuna porque vem numa realidade que eu estou vivendo nesse momento. Os senhores sabem que eu tive oito anos com um programa na Rede Vida de televisão defendendo sempre estas posições. E, no entanto, perdi o programa há um mês e meio. Perdi o programa porque me foi pedido patrocinadores. E, hoje, nós não temos os empresários com a consciência cívica que tínhamos em 1964. Eu, inclusive, no meu livro do Conservador Integral, eu conto que, na minha ida a São Paulo para a manifestação, a passeata do dia 19 de março, quem me mandou um dinheiro para alugar aqui três ônibus e levar os companheiros do movimento estudantil foi o doutor Paulo Suplicy, que era um grande corretor em São Paulo, por acaso, pai do senador Eduardo Suplicy. Então, havia quem financiasse. Hoje, os anunciantes preferem anunciar. Eu não vou até dizer o nome, mas eu recebo uma revista profundamente de esquerda que circula aí no meio intelectual e tal. Este último número, então, é um negócio de tanta pregação ideológica e fico chocado de ver que abro a primeira página ser um anúncio em página dupla de um banco, gente. Viro a outra página, daí tem uma companhia de seguros. Quer dizer, é uma coisa curiosa. Então, é muito difícil. Eu tenho 48 anos de jornalismo, escrevo em 11 jornais, no Rio de Janeiro em dois, no dia, às quintas-feiras e no Jornal do Brasil Eletrônico, tem um programa na Rádio Catedral e tinha na Rede Vida. Com muita dificuldade, muito esforço, pessoal, Jair Alfeguereda é testemunha disso, mas nunca tive nenhum patrocínio e nenhuma ajuda, manifestação de interesse de alguém que fosse do nosso lado. Aristóteles, eu queria contar um outro fato interessante que o General Oliveira Souza e o Coronel Balbi conhecem. Em 2010, eu fui candidato a deputado estadual em São Paulo pelo Democratas e o meu slogan de campanha que saiu na Veja, no Jornal Estado de São Paulo, na Folha, em anúncios pagos pela minha candidatura, o anúncio tinha como slogan a seguinte frase Chega de PT e aí dizia Ricardo Salles o único candidato liberal, conservador de direita, blá 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 enfim, bom, com esta posição claramente de liberalismo, de direita, etc, eu fui pedir ajuda ao nosso clube militar em São Paulo. Fui lá, acompanhado por três coronéis que são meus amigos, me conhecem, sabem que eu sou uma pessoa relativamente inteligente, honesta, enfim, e eu ouvi, ninguém me contou, ouvi de um senhor, não vou dizer quem é por uma questão de elegância, dizendo, nós não vamos te ajudar, porque tanto faz ter um deputado a mais ou um a menos que possa defender as nossas teses, e além disso, para nós é melhor que ganhe a Dilma do que o Serra. eu disse, bom, eu lamento muito essa posição e acho ela, além de covarde, equivocada. Acho que essas posições, meus senhores, não ajudam. Nós precisamos nos posicionar e nos posicionar dispostos a levar trombada do outro lado. Os senhores fizeram um trabalho maravilhoso a vida inteira. Tem coisas maravilhosas para mostrar. Alguém precisa dar um passo à frente e dizer, eu vou falar, eu vou mostrar. eu não posso fazer isso. Eu não vivi em 64 nem o regime militar. Eu nasci em 75. O máximo que eu me lembro é de ir criança nos desfiles militares 7 de setembro que eu gostava muito de assistir. Peguei o finalzinho já consciente do regime da presidência do general Figueiredo. Ou seja, não serei eu, obviamente, que vou fazer isso. Até poderia fazê-lo. Não tenho medo nenhum de fazer. Como os senhores estão vendo, eu falo realmente o que eu acho que tem que falar. agora, é um dos senhores militares da reserva e que vivenciou o período que poderia ir à frente e defender essa tese. Eu tenho certeza que a sociedade vai aplaudir isso, Aristóteles. Nesse aspecto, eu tenho uma visão um pouco diferente da sua. Eu acho que a sociedade está ávida por discutir a história do Brasil nesse período de 64 até 85. Há uma parcela da sociedade, notadamente da classe média, que quer ver essas discussões acontecerem. Mas quer ver essas discussões acontecerem a fundo, discutindo as coisas que efetivamente aconteceram, as posições que foram adotadas e as razões pelas quais essas posições foram adotadas. Eu gostaria muito de poder apoiar, através do nosso movimento em direita Brasil, esse tipo de iniciativa. Se alguns dos senhores quiserem fazer esse debate em São Paulo, nós do movimento em direita Brasil, estamos à disposição para fomentar isso, para arranjar um espaço, para conseguir patrocínio, enfim, para atrair a mídia para que esse debate aconteça. Só que esse debate, na nossa opinião, tem que acontecer com o representante dos dois lados na mesma mesa, em condições de igualdade. Eu me disponho a moderar. Convido a qualquer um dos senhores militares que quiser ir, falar em nome dos representantes do regime, e eu me encarrego de achar um comuna qualquer para ir falar contra o regime. Mas nós vamos fazer um debate de partes iguais. Aí nós vamos ver como a mídia cobre realmente esse tipo de coisa. Eu acho que nós não temos mais perguntas aqui no painel. Se quiserem fazer, Aristóteles, não sei se quer fazer, general, se quiser fazer mais alguma consideração, se não, nós vamos encerrar por aqui. Agradecendo a presença de todos os senhores e dos palestrantes. E uma boa tarde. Alguma coisa acontecendo lá fora, todo mundo olhando a janela. muito obrigado a todos e uma boa tarde. Aplausos